Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É isso aí, estamos de volta. Chegamos para mais uma vez, fazemos uma aula aqui para você. A gente vai estudar juntos matemática e estudar do jeito mais legal que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? Do jeito que for mais simples também. E essa aula é para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino, aqui de Feira de Santana, das turminhas do sétimo ano, tá bom? Então vamos lá, sem demora. Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Tenho pele branca, cabelo preto. Nesse momento aqui da aula, visto uma camisa azul claro, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da Secretaria de Educação, certo? Bom, então é isso aí. Passada a apresentação, vamos lá, né? O que a gente tem para aprender nessa aula, tá escrito ali na tela, tá? Transformar a medida de volume em medidas de capacidade ou o contrário, tá bom? Mas vamos devagarzinho, um passo de cada vez, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender direitinho as coisas que a gente tem para entender aqui na aula de hoje. Bom, então vamos lá. O que é que a gente tem estudado? O que é que nós estudamos aí umas duas aulas anteriores a essa, tá? Nós estudamos sobre, né, volume. E na última aula, ou seja, uma aula antes dessa daqui, a gente viu como é que a gente faz o cálculo do volume para paralelepípedos e cubos. A gente aprendeu como faz esse cálculo, certo? E como é que faz esse cálculo, né? Não custa lembrar. Na verdade, se a gente lembrar, ajuda até a reforçar o que a gente já viu, certo? Então, o volume, seja de um cubo ou seja de um paralelepípedo, que são sólidos geométricos, tá? Para a gente encontrar esse volume para esses dois tipos de sólido, o cálculozinho que a gente faz é multiplicando as medidas das dimensões, seja do cubo, seja do paralelepípedo. Beleza. Como assim? A gente sabe que todo sólido geométrico, tudo no mundo real, que lembre um sólido geométrico, tem três dimensões, tá bom? Comprimento, largura e altura. Então, se a gente vai fazer o cálculo de volume para o cubo ou para o paralelepípedo, é só a gente pegar essas três medidas e fazer uma multiplicação. Pega a medida do comprimento, multiplica pela medida da largura, multiplica pela medida da altura, tá bom? E ali na tela tem uma expressãozinha que as pessoas gostam de chamar de fórmula, tá bom? E essa fórmula nos ajuda a lembrar de como calcular, certo? O V significa volume, então esse volume é igual, o C significa a medida do comprimento, multiplicado pelo L, que significa a medida da largura, multiplicado pelo A, que significa a medida da altura, tá bom? Então, essa é a forma de se calcular volume de cubo e de paralelepípedo, tá? Mas vamos assim, vamos fazer aqui um exercíciozinho de memória, tá bom? Para a gente ver de fato, relembrar, caso você tenha visto a última aula, certo? Ou caso você não tenha visto, a gente vê aqui agora, né? Na prática, com esse exercíciozinho de memória, que vem na próxima tela, através de uma pergunta, tá? E essa pergunta tem a ver com essa medida chamada volume e tem a ver com o cálculo de volume de paralelepípedo ou de cubo, a gente vai saber daqui a pouquinho, tá bom? Mas, o legal é você ter o caderno, o lápis, a borracha, caneta, quem sabe, porque com certeza você vai precisar fazer o rascunho de um cálculozinho aí, certo? Então vamos lá, vem com a gente aqui, olha só, qual é a opção correta? A opção correta, que tem a resposta certa para a pergunta que vai ser feita. E a pergunta é essa daqui, olha. Quais as medidas das dimensões de um paralelepípedo se seu volume é 24 centímetros cúbicos? É o que tá no item A, 2 centímetros, 3 centímetros ou 4 centímetros? É o que tá no item B, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros? Ou é o que tá no item C, 4 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros? Então, qual dessas aí é a opção correta para a pergunta? Bora lá, calculando, eu vou te dar um tempinho aí de 30 segundos, é muito rápido, tá bom? Prontinho, acabou o tempo. Mas, antes de eu avançar para mostrar qual é a resposta certa, deixa eu te dar uma explicaçãozinha sobre essa coisinha aqui, ó, do centímetro cúbico. O que é que significa isso, tá? Bom, é um paralelepípedo. Então, para a gente encontrar o volume, tem que multiplicar a medida das três dimensões. Comprimento, largura e altura. Para cada um aqui, ó, comprimento vai ser uma unidade de centímetro, largura, outra unidade de centímetro, altura, outra unidade de centímetro. Então, a gente vai multiplicar três unidades de centímetro. E quando a gente multiplica essas três unidades de centímetro, a gente tem como escrever isso dessa forma, ó, centímetro elevado a três. Isso significa que a gente está multiplicando três unidades de centímetro. E quando é uma potência elevada a três, a gente lê cúbico, tá bom? Porque lembra do cubo, tá? O cubo é um paralelepípedo, por exemplo, já que aqui tem a palavra paralelepípedo, né? E aí, três dimensões, certo? Mas vamos lá. Qual é a resposta correta? Vamos lá. É o que está ali na letra A. E é isso aí, nota 10 para você, que eu tenho certeza que você acertou, tá bom? E por que que é a letra A? Vamos pegar ali, ó, multiplicar aqueles três valores. dois centímetros, vezes três centímetros, vezes quatro centímetros. Então, fazendo dois vezes três, igual a seis, seis vezes quatro, igual a vinte e quatro, centímetro, vezes centímetro, vezes centímetro, centímetro cúbico, tá bom? Então, olha só como é tranquilo fazer o cálculo de volume aí para um paralelepípedo ou um cubo, certo? Bom, então a gente vai fazer aquela pausazinha para a gente, ó, dar um tempinho e pensar no seguinte. O quanto é que a gente entendeu até aqui, até esse momento da aula? É importante a gente parar e fazer isso, tá bom? Para saber, ó, até aqui deu para entender isso, aqui já ficou um pouquinho mais de dúvida, tá? É você fazendo uma avaliação, refletindo e fazendo uma avaliação do que você está entendendo aqui na aula, tá bom? Então a gente sempre usa aqui, ó, essa nossa escala, né? Esse nosso parâmetro, o número um, para você que acredita que até aqui entendeu pouco, o dois, para você que acredita que até aqui entendeu metade, o três, para você que acredita que entendeu a maioria, e o quatro, para você que acredita que entendeu bastante coisa até aqui, tá bom? Mas assim, não dá essa resposta muito rápida. Você precisa pensar um pouquinho e fazer uma reflexãozinha, tá bom? E aí eu te dou esse tempinho aqui, ó, de 30 segundos também. Bom, então é isso aí, olha só, o tempo encerrou. E aí, até aqui você entendeu quanto? Se foi três ou quatro, né, maioria ou bastante, ótimo, show de bola, bacana, é isso aí. Mas se você acha que é um ou dois, né, está ali entre o pouco e a metade, fica tranquilo, fica tranquila, porque conforme a gente for avançando na aula, tá bom? As coisas vão se organizando aí na sua memória, certo? Então vamos lá, vamos avançar, certo? Vamos continuar a nossa aula. E agora eu quero te fazer uma perguntinha, certo? E a perguntinha é a seguinte, olha só, aparece uma imagem aí na tela, tá bom? Com um recipiente, dentro desse recipiente tem água, certo? Quem sabe você possa imaginar que esse recipiente aí, ó, seja uma piscinazinha, né, uma caixa d'água, algo do tipo, né? E ali está perguntando o seguinte, qual é o volume do recipiente se nele cabem dois mil litros de água? Será que você saberia encontrar a medida do volume desse recipiente vermelho se eu te der a informação de que nele cabem dois mil litros de água? E aqui tem um detalhe, hein? A gente sabe calcular o volume de cubo e de paralelepípedo. E esse recipiente não lembra cubo, não lembra paralelepípedo, lembra outro tipo de sólido geométrico, tá bom? Então aqui não é multiplicando a altura vezes comprimento e vezes largura, tá bom? Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque essa pergunta tem duas medidas ali, tá? Tem a medida volume e tem a medida ali, ó, que é aquela medida em litros. Essa medida em litros é chamada de capacidade, pois é, tá bom? Então a gente tem aí duas medidas. E essa pergunta já faz a gente perceber que essas duas medidas, volume e capacidade, né, elas têm algo a ver, elas têm uma relaçãozinha, tá bom? Então é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Como é que se relacionam esses dois tipos de medida, o volume e a capacidade? Como é que elas se comunicam, tá? Importante que a gente saiba que volume significa o espaço de um sólido geométrico ou de alguma coisa no mundo real que lembre um sólido, tá? E o espaço que esse sólido, essa coisa no mundo real, ele ocupa. Isso é o volume, tá? E aí, ali embaixo, colocado o seguinte, ó, sólidos geométricos, tá? Mas qualquer coisa no mundo real que lembre um sólido geométrico, por exemplo, uma bola. Uma bola, né, representa o sólido geométrico esfera. Então essa bola tem uma medida que ela ocupa no espaço. Essa medida é chamada volume. E a capacidade? A capacidade é o quanto cabe dentro desse sólido geométrico. O quanto de líquido, vamos pensar assim, o quanto de líquido cabe dentro do volume daquele sólido geométrico. Tá bom? Por exemplo, uma garrafinha de água, né? Quanto de água cabe dentro de uma determinada garrafa? Então isso é a capacidade, tá? É o quanto aquela garrafinha de água, né? Ela pode receber desse conteúdo, dessa substância chamada água. Tá bom? Mas, apesar de ter conceitos diferentes, tá? Elas se relacionam e se relacionam através aqui, ó, de algumas relações. Eu tô trazendo duas pra você, tá bom? Ou seja, quais são as relações? Um centímetro cúbico, que é uma unidade de volume, equivale a um mililitro, que é uma unidade de capacidade. Como assim, professor? Significa que se você pegar um mililitro de água, você consegue preencher um espaço que tenha um volume de um centímetro cúbico. Tá? E a outra relação é, se você tem um espaço de um metro cúbico, dentro desse espaço de um metro cúbico, você consegue encher ele, né? Por exemplo, com mil litros de água, tá? Uma caixa d'água de mil litros, geralmente utilizadas, né? Nas instalações hidráulicas de casas, né? De residências, tá? Então, aquela caixa d'água de mil litros, né? Que cabem mil litros, que têm capacidade de mil litros, o volume dela é igual a um metro cúbico. Tá bom? E pra que serve a gente saber dessas relações? Pra que serve a gente entender essa coisa, dessa comunicação do volume com a capacidade? Porque aqui agora, ó, com essas relações, a gente pode mudar de unidade de volume para capacidade, ou o contrário, da unidade de capacidade para unidade de volume, tá? Então, mas como é que a gente faz essas transformações? Bom, é um cálculozinho, tá? Mas é um cálculozinho muito simples, muito fácil de ser entendido, tá bom? Então, vamos juntos aqui, ó, voltando para aquela pergunta que eu fiz um pouco mais atrás. Qual é o volume do recipiente se nele cabem dois mil litros de água? Então, como é que eu vou descobrir esse volume? Já que eu tenho a capacidade. Eu vou te mostrar isso aqui agora, olha só. Vamos lembrar que dentro de um espaço de um metro cúbico, cabem mil litros. Então, o recipiente que a gente trouxe aqui, né, a gente está supondo que nele cabem dois mil litros. Então, esses dois mil litros, eu posso pensar assim, ó, mil litros mais mil litros. Dá dois mil litros, tá bom? Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que a cada um metro cúbico eu tenho mil litros, ou a cada mil litros eu tenho um metro cúbico, tá? Então, por isso que eu quebro os dois mil litros em dois... E como está ali em laranja, ó, a cada mil litro daquele eu posso trocar por um metro cúbico. Então, mil mais mil vai virar um metro cúbico mais um metro cúbico. Um mais um, certamente é dois. Unidade de volume, metro cúbico. Ou seja, aquele recipiente ali de dois mil litros tem um volume de dois metros cúbicos, tá bom? Então, o cálculo é simples, tá? Professor, mas eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Calma que você vai entender, ó. Vamos pensar o contrário. Vamos pensar que eu tivesse dado a informação do volume daquele recipiente. Digamos que o volume daquele recipiente ali era dois metros cúbicos, tá? Então, como é que eu vou pegar esses dois metros cúbicos e saber quantos litros cabem nele? Então, dois metros cúbicos eu quebro em dois de um. Aí, essa quebra é fazer a soma de um mais um. Um metro cúbico mais um metro cúbico. Pela relação, eu sei que em um metro cúbico eu coloco, eu consigo colocar mil litros. Então, aonde tem aqueles um metros cúbicos, eu troco por mil litros. Então, fica mil litros mais mil litros igual a dois mil litros. Ou seja, qualquer espaço, qualquer coisa que tenha um volume de dois metros cúbicos a gente consegue preencher essa coisa com dois mil litros de alguma coisa aí, alguma substância, tá bom? Geralmente, a gente está falando aqui de capacidade relacionada a líquido, certo? Beleza? Tranquilão? Tá. Mas vamos para mais uma pergunta. Olha só essa daqui. Qual é o volume do recipiente? O recipiente aqui é uma garrafinha de água, se nele cabem 500 mililitros de água, 500 ml de água. Então, uma garrafinha de 500 ml, que é essa que a gente, né? Quando a gente vai na rua, que está aquele calorão, e aí a gente precisa de uma água geladinha, tá bom? A gente compra uma garrafinha dessa aí, de 500 mililitros de água, né? Ou 500 ml de água. Então, agora eu tenho a capacidade e quero achar o volume. Ou seja, como é que eu faço esses 500 ml virar o volume da garrafa, tá bom? Então, da mesma forma, a gente precisa saber que agora, já que a gente está trabalhando com a capacidade mililitros, a relação é com centímetro cúbico, tá bom? Então, ali, ó, 500 ml. Eu posso quebrar esses 500 ml em vários uns mililitros. Eu pego 500 e vou quebrando de um em um. Então, quantos ml de um em um vai aparecer? Já que são 500 ml, vão aparecer 500 de um ml, tá? Então, eu faço 500 vezes um ml. Só que, pela relaçãozinha, um ml vale um centímetro cúbico. Então, eu vou ali, tiro um ml e coloco um centímetro cúbico. E aí, eu faço essa continha de 500 vezes um, que dá 500, então fica 500 centímetros cúbicos, certo? Ou seja, essa garrafinha, que cabe 500 ml de água, tem um volume de 500 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilão? Bom, então vamos avançar. Tá, poderia ser o contrário. Como assim o contrário, professor? Poderia ter a unidade de volume, 500 centímetros cúbicos, e você encontrar a capacidade, tá? Que é a quantidade de líquido, certo? O raciocínio é o mesmo. Olha só, veja que é a mesma coisa. 500 centímetros cúbicos, eu quebro isso em 500 de um centímetro cúbico. Aparece 500 vezes um centímetro cúbico. Por isso que ali está escrito 500 vezes um centímetro cúbico. Eu tiro esse um centímetro cúbico, troco por um ml, tá? Então, por que eu troco? Porque ali, pela relação, um centímetro cúbico equivale a um ml, tá? Fazendo 500 vezes um dá 500, então, né? Em 500 centímetros cúbicos, igual a 500 ml, certo? Eu estou fazendo um caminho de ida e um caminho de volta, tá? Para que a gente saiba fazer os dois caminhos. Ok? Beleza? Bom, será que você entendeu? Entendeu mesmo direitinho? Ficou tranquilo isso aí? Então, vamos testar, vamos saber se a gente entendeu mesmo. Então, na próxima tela, eu vou trazer aqui um desafiozinho para você, certo? Para que você resolva aqui, para que você faça essas transformações. No item A, pegue 2,5 metros cúbicos, ou 2,5 metros cúbicos, e transforme para litros. No item B, 175 mililitros, você vai transformar para centímetro cúbico, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou te dar um minutinho para você fazer essas transformações, tá bom? Tchau. Prontinho, é isso aí, um minutinho. Deu tempo de fazer? Foi tranquilo? Bom, eu espero que sim, mas vamos aqui, eu conferir como é que a gente faz isso, né? Vamos conferir, vamos ver se deu certo mesmo, direitinho. Olha só, no item A, como é que eu pego os 2,5 metros cúbicos e mudo para litros, tá? Aí eu pensei assim, 2,5, 2,5 eu quebro, eu quebrei, eu entendo a quebrar como escrever uma soma, tá bom? Então eu quebrei em 1, mais 1, mais meio, 0,5, é metade de 1, tá? Então por isso que é meio. Então a cada 1 metro cúbico eu troco por mil litros. Então onde tem 1 metro cúbico eu tiro e coloco mil litros. E aquele meio metro cúbico, aquele 0,5 metro cúbico, eu penso assim, se 1 metro cúbico tem mil litros, meio metro cúbico tem metade de mil litros. Metade de mil litros vai ser 500 litros, tá? Então agora juntando todas essas medidas aí em litros, né? 1.000 mais 1.000 mais 500 vai dar 2.500 litros, tá bom? Então fizemos essa transformaçãozinha aí, tá? Beleza. E o do item B? Do item B, 175 ml em centímetro cúbico. A gente precisa lembrar do seguinte, que 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. Então se a gente tem 175 ml, a cada 1 ml a gente vai trocando por 1 centímetro cúbico. Como são 175, aparece 175 vezes 1 centímetro cúbico, tá? Então 175 ml, 175 mililitros, né? Vai valer 175 centímetros cúbicos, tá bom? Bom, então é isso aí. Vamos fazer aquele momento de a gente avaliar agora tudo o que a gente viu na aula, certo? O que é que você conseguiu aprender, tá? E aí para isso eu estou deixando essa pergunta. Olha só, imagina que eu fosse fazer uma provinha de matemática para você responder com esse conteúdo que a gente viu nessa aula. Então se eu te perguntasse assim, ó, o que do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse nessa prova? Porque quando eu te pergunto isso, para você selecionar o que você quer, né? Que caísse nessa prova, que estivesse nessa prova, você vai precisar lembrar, né? Ter lembranças de momentos dessa aula. E essas lembranças vão te dizer onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, onde você entendeu direitinho, onde ficou mais dúvida. E tudo isso aí você está fazendo uma avaliação de como você entendeu as coisas aqui da aula. Tá bom? Então, pensa nisso, responde essa perguntinha aí depois. Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Nós aqui desse lado curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Então desde já até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução, tá bom? É isso aí, até mais.